Os encontros que nós fizemos, Ronen Jorge, Espírito Santo e eu, para chegar no resultado final que é este show hoje, foram encontros lindos, debruçados sobre a arte de Ronen e sobre essa trajetória incrível de 30 anos de carreira dele. Três décadas, o tempo de uma vida, uma vida dedicada à música, o que ficou do Ronen lá de três décadas atrás, que ainda habita hoje? Acho que o que me fez autor foi o garoto que queria estar junto da música, estar metido com a música de alguma forma, então eu queria estar participando disso e eu acho que esse ímpeto, até esse impulso, até inocente, me fez acreditar e fazer o que eu sou hoje. Acho que a parte é o que me alicerça também, esse desejo de experimentar, de estar buscando um novo. Eu conheço o Ronen desde a escola, a gente é colega de escola, através dele eu conheci bandas incríveis A gente acabou fazendo uma banda na época da escola, chamada Mutamari, e é bem no início da carreira dele, essa banda rendeu uma gravação interessante, e depois a gente fez uma outra banda, a gente chama Saci Trick, anos 90, chegamos a tocar com bastante gente, gravamos um disco, um teatro 18, e o que eu posso dizer é que Ronen é um cara incrível, é um band líder, é um poeta, é um cara, assim, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele tem essa coisa caimiana, o jeito dele, ele também traz o novo. Eu tive a honra, o privilégio, o prazer gigante de gravar um disco com ele, com uma banda fantástica, que se chama Entrevista, o disco, é um disco especialíssimo, que me ensinou muito sobre música, me ensinou muito sobre parceria, me ensinou muito sobre equipe, me ensinou muito sobre criar junto. Amor é esse que chega como um rio, silencioso, não dá resposta, diz qual é, e sai, 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 gostar, um Deus, que é só sinal de amor. Como foi olhar essas três décadas e tentar resumir um show? Muito difícil. É muito difícil porque, além de ser muito tempo, eu tenho fases muito diferentes, né? Então é com banda, foi carreira solo, foi com um projeto eletrônico, e aí eu tenho que me guiar um pouco pelo tempo das canções, uma coisa cronológica, como isso se passou, o texto muda, o jeito de compor, as melodias mudam e tal, mas eu acho que a gente conseguiu alinhar tudo, trazer um pouco para um universo que fizesse algum sentido, pelo menos para mim fez algum sentido. E aí E aí